Oi, tudo bem? Meu nome é Saulo Valle e eu vim aqui te falar sobre o novo lançamento da Ubisoft. Bruce, você conhece? Pois é, ele está previsto para ser lançado em fevereiro de 2010 e é um jogo que traz uma tecnologia bastante avançada, como jogar apenas com um toque na tela. Inclusive tem uma coisa interessante que eu fiz aqui. Esse jogo te permite jogar no modo 2 contra 2 e de um outro lado. Isso no modo online. Interessante, né? Então, tem muito mais por aí. Nesse momento eu estou aguardando uma outra pessoa que queira jogar comigo e rapidamente já apareceu o candidato. Vamos lá. Esse é o Abloved. Aqui fica a minha base, essa região aqui. E aqui fica a base do meu adversário. E ele já está indo para o trabalho. Rapidamente, já criando suas postas avançadas de captação de tecnologia. Bom, já coloquei um espião na área dele. O que é o dia daqui? O que é o senhor? O senhor é uma camuflagem para mim. Há a quadrilhante nauna de maquilha, senhor? O senhor, o inimigo é a polêmica na área dele. O jogo oferece facilidade de jogar com apenas dois botões do mouse. Pois é. Entre alguns atalhos que você encontra no teclado, ele tem quase todo o jogo concentrado no movimento do mouse e algumas teclas direcionais do teclado. Muito simples, muito fácil de jogar, a dificuldade está no adversário. É um jogo que promete e, além do mais, se o seu adversário é realmente experiente, é como jogar xadrez online. Russ, que quer dizer em inglês para o português russo. Estamos falando de uma batalha da Segunda Guerra Mundial, 1945. Russ, R-U-S-R. Ok? Vamos curtir um pouquinho desse jogo, logo a gente se fala um pouquinho mais. A espada da Segunda Guerra Mundial em 20. A espada da Segunda Guerra Mundial em 20. A equipado de A gente está em um nível de velocidade. A gente está em um nível de energia agora, senhor. A gente está em um nível de energia. O que é isso? Open fire on designated target. Unit down. Oh, sir. Man, forward. Não, 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 não. I'm out of here. Building in progress, sir. Unit reports damage, sir. Reported. Supply depot out. Reports confirmed. Dummy unit destroyed. Sir, reporting one of our units is down. Receiving report. Our unit has been destroyed. Unit reports damage, sir. Reporting. Unit under sustained fire. They say the objective is not possible, sir. Open fire on designated target. Unit reports damage, sir. Unit reports damage, sir. Sir, our building has been destroyed. Yes, sir. Engage enemy fire. Engage enemy fire. Sir, reporting losses. Yes, sir. Regarding unit production. Unit reports damage, sir. Unit reports damage, sir. Negative, sir. We are out of supply. We are out of supply, sir. Report on the map. Go to your new position. Receiving report. Friendly structure destroyed. Unit under fire. I'll give up, postpone. Thanks. Hit it again. You're good. A CIDADE NO BRASIL